Oi pessoal, hoje eu tenho dois convidados super especiais, uma honra que nunca deram entrevista juntos, é pai e filho, Dr. Robert e Dr. Christian Kochtman, uma das maiores referências no mundo de reabilitação orofacial, então é uma honra, queria agradecer muito vocês estarem aqui. Eu sou fã da Well Clinic, quem não conhece, pra mim é a melhor que existe no Brasil, em tudo, gente, os tratamentos, a tecnologia, as inovações que eles trazem. O Christian Kochtman se palestra no mundo inteiro, então assim, é o máximo, quem não conhece tem que conhecer, porque é a melhor opção que tem no Brasil. E eu queria começar perguntando isso, né, vocês estão comemorando várias datas, vocês já estão no Guinness, né, o nome da família está no Guinness. Alguns anos atrás é que a gente meio que levantou essa coisa, eu estava indo um pouco atrás da história e aí de repente surgiu, eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa diferente, especial, então eu acabei fazendo contato, o Guinness se interessou, a gente apresentou a documentação, etc., e acabou sendo publicado realmente, com a família mais antiga em odontologia no mundo, né, então nós estamos desde muito sexta. Quanta geração isso é, eu acho. Esse aqui é sexta. Sexta geração, é, realmente não tem, no mundo, eu acho que eu nunca vi falar, nem acho que você tem do segundo, terceiro, já é muito, né, sexta geração. É, porque quando nós falamos que nós estamos há 170 anos na odontologia, a odontologia tem 180. E uma coisa que eu acho muito bacana de vocês é as inovações que vocês trazem para cá, nessa parte de tecnologia, porque eu cada vez que venho, faço o exame, falo, gente, coisas que eu não imaginava que existiam no mundo e vocês, inclusive, treinam pessoas no mundo inteiro, né, Cristiano, falando coisas que vocês descobrem e trazem para cá. Como é que é isso? O Cristiano é uma pessoa que atua muito projetando as coisas para o futuro, olhando tendências, acompanhando tecnologias, ele já atuou de várias maneiras em áreas da odontologia, como ceramista, então ele tem um domínio muito grande e essa ponta de lança com relação ao que vem aí pela frente, que é uma das coisas mais marcantes que ele hoje desenvolve é ajudar os profissionais a dizer, olha, as coisas estão indo nessa direção e a gente vai aí. E vocês lançam muitas tendências, né, Cristiano? Você viaja o mundo inteiro treinando, gente, o mundo inteiro, enfim. Quais são as principais, assim? Porque tanta coisa legal. Sem dúvida que passava, estava em embalição, então. Tinha um evento aqui só com dentista do exterior, durante uma semana, fazendo uma programação super intensa, com todas essas novas tecnologias, todas as inovações, testando, fazendo os casos clínicos em pacientes ao vivo e o Cristiano orquestra esse negócio aí de um jeito que eu... Pessoal, olha só, o Cristiano recebe gente do mundo inteiro e ele treina essas pessoas, então, quer dizer, é um brasileiro, olha que máximo, né? Então, o que eu falei pra mim é sangrar a clínica, não tem nem o que falar, é o clínico. E é muito bacana a gente ter um brasileiro fazendo isso no mundo, né? Eu acho que é genético, né? Eu acho que é um pouquinho genético, porque como eu aprendi com meu pai e como a gente tem aí na clínica uma documentação dos antepassados, né? Por coincidência, todos, todas as gerações sempre muito pioneiras, inovadoras e... O que eles tinham piores? E ligadas na educação, né? Que é a minha grande paixão, né? Mas, atualmente, é muito interessante, né? Saindo um pouco da notologia, você poder vivenciar eventos de inovação, né? E o mundo está em evolução, em termos de evolução, de novas tendências. E muita coisa a gente vem trazendo pra odontologia, né? Por exemplo, inteligência artificial, dentro da odontologia, começando. Não é mais a tecnologia somente ajudando a gente a executar coisas, mas a tecnologia interpretando os nossos atos e começando a nos ajudar a tomar decisões. Então, a inteligência artificial vai começar a ser vivenciada na odontologia. O que a gente chama de tratamento remoto, através de aplicativos, hoje, a gente consegue tratar, cuidar do paciente, mesmo quando ele não está aqui. Se manter conectado com o paciente, através de sistemas simples, que fazem com que o paciente seja monitorado e consiga enviar e receber informações, ou seja, um cuidado constante. O paciente e o cliente se sentem conectados com a gente, sempre cuidado, protegido. É uma coisa muito forte hoje, também, na medicina e vai começar a acontecer na odontologia. Tecnologia de impressão, a prototipagem. Você vê, hoje em dia, máquinas de imprimir objetos, né? E isso na odontologia vem crescendo demais. Então, hoje, você consegue imprimir sorrisos, imprimir próteses, imprimir guias, projetados digitalmente com uma precisão fantástica, o que agiliza o tratamento. Um outro conceito que eu acho que impacta demais o paciente é o conceito que a gente criou de tratamento virtual, ou simulação do tratamento. Como a gente sabe, o tratamento odontológico, não é nem odontológico, como você falou, oro, facial, boca e face, tudo como um todo, é um tratamento que, para ter qualidade, precisa da interdisciplinaridade. Não tem mais essa coisa do dentista sozinho conseguir. Não tem como. Você precisa de uma equipe interdisciplinar para prover o melhor tratamento. Agora, para você conseguir coordenar essa equipe é muito difícil. Com a tecnologia desenvolvida, o que pode ser feito é você simular o tratamento antes de tocar no paciente. Então, se a gente fala, a gente olha o teu problema, diagnostica o teu problema, através da tecnologia também, mais fácil diagnosticar, cria-se um plano de ação e antes de começar a tocar em você ou executar esse tratamento, a gente pode te mostrar em 3D no computador. Primeiro, para que a gente não cometa erros na sua boca. Ótimo. Então, a gente erra no computador, mas não no paciente. Então, a gente consegue simular a integração desses tratamentos e depois de usar essa tecnologia para entender a melhor solução e não errar em você, a gente consegue usar essa tecnologia para explicar o tratamento. Quer dizer, você se vê em 3D, passando pelos procedimentos, decidindo o que é melhor para você antes de aceitar o tratamento. Não, e isso alinha muito a expectativa da pessoa, porque a pessoa vê muito próximo, realmente, quase praticamente 100% do que vai ficar. Sim. Então, isso é maravilhoso para vocês e para os pacientes, né? Sim, então... E, simultaneamente, você está integrando todos os profissionais e todo esse conhecimento em torno de um mesmo planejamento. Exatamente. Então, isso é uma possibilidade que nunca foi possível, né, Fabrício? E isso é uma coisa que também me chamou muita atenção aqui. Eu acho que essa integração, esse cuidado que vocês têm com o paciente, esse lado humano também, né? Como é que vocês fazem para conseguir integrar também a equipe? Porque isso também eu acho uma habilidade, uma arte, né? Sim, eu acho que o desafio de você trabalhar em equipe e de você poder integrar todo esse conhecimento tem que ser através de interações entre as pessoas. Então, você tem que criar um ambiente que permita, que convide, que atrai esse tipo de conduta. Então, além de serem pessoas que já têm um desejo de trabalhar junto, você tem que ter um foco numa formação interna dentro da clínica com conceitos um pouco mais, vamos dizer, ligados com o lado humano nosso, com o lado dos valores. Então, é uma outra coisa. Se você não for nessa direção, você acaba criando, vamos dizer, impedindo que os conflitos surjam e você desagrega as coisas com muita facilidade. Não é sem motivo que esses ancestrais todos acabaram vindo para cá, porque sem eles saberem, eles vieram para a terra, o país dos dentistas, que o Brasil se tornou. Então, hoje, nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que isso aqui é um celeiro excepcionais profissionais. Muitos deles, quem sabe a maioria desconhecido. Nem sabe, mas está por aí. A habilidade do brasileiro, o perfil do brasileiro, a personalidade dele se ajusta incrivelmente bem para essa odontologia, hoje, multi-acertada. Então, eu acho que a gente tem orgulho, sim, de estar aqui, de trabalhar. E a gente tem um papel extremamente importante, do ponto de vista, não só clínico ou odontológico, mas de atendimento e de poder, vamos dizer, suprir as necessidades das pessoas de uma maneira muito mais ampla, muito mais rica. E a odontologia é uma ótima forma de você poder expressar isso. Então, sim, a gente, parando de reclamar das coisas, é a gente que faz a realidade. O melhor lugar para estar nessa vida é onde você decidir estar. Você transforma isso. Já que a gente que decide o que a gente quer pensar, por que não pensar melhor, em vez de estar pensando para baixo? Você levantou, acho que um ponto muito interessante para finalizar isso que você está falando. A odontologia brasileira pode servir como inspiração, porque sem apoio nenhum, a faculdade sendo deteriorada por falta de apoio dos governos. O Brasil hoje é o país que mais publica artigos científicos dentro da odontologia, conhecido no mundo inteiro como a grande referência, como o novo grande país da odontologia mundial. Mais de um quinto dos dentistas do mundo são no Brasil, são brasileiros. Então, é um número, e é por isso que tanta gente, boa, no meio disso tudo, é claro, você tem as discrepanças, mas ainda assim, é um número fantástico e com isso hoje sobressai. Eu queria dar parabéns para vocês aí, por toda a história, eu admiro muito, de verdade, a equipe, o que vocês fazem aqui, o jeito que vocês tratam os pacientes. Eu sou fã de carteirinha, sou, é o que eu falo para todo mundo, que não tem igual, não tem mesmo. Então, parabéns, que vocês continuem levando o nome do Brasil para o mundo inteiro. É um orgulho, uma honra a gente ter feito essa entrevista com vocês, pai e filho juntos. Então, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito, gente, nesse vídeo hoje. Tem que marcar todos os amigos, compartilhar, comenta aqui, a gente adora quando vocês comentam aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.